Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Anualmente são registrados mais de 68 mil mortes por AVC. Hoje é celebrado o Dia Internacional do Diabetes. Mais de 60% da população que vive na zona rural do Pará não tem acesso a telefone fixo ou celular. Mais de 7 mil estudantes podem perder vaga na UFPA. Conheça os melhores rendimentos para quem quer poupar. Jovens em Belém celebram o Dia da Juventude, os enfeites natalinos. E conheça a história da Proclamação da República. E na entrevista de hoje, Taiana Albuquerque fala sobre diabetes. Hoje é segunda-feira, 14 de novembro e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de saúde. Aqui no Brasil são registradas cerca de 68 mil mortes por AVC anualmente. Um dado que preocupa os órgãos de saúde. Criar protocolos de prevenção e atendimento neurológico está entre as principais metas para combater essa estatística. O acidente vascular cerebral acontece pela insuficiência no fluxo sanguíneo em uma determinada área do cérebro. E tem diferentes causas. E quanto mais a gente insiste no tratamento na sua fase aguda, mais a população entende que isso é necessário e deve ser atuado de forma efetiva. O acidente vascular cerebral, AVC ou derrame, como popularmente é conhecido, afeta cerca de 16 milhões de pessoas em todo o mundo. Desse total, cerca de 6 milhões de pessoas morrem. Aqui no Brasil, ela é a principal causa de mortes e sequelas de homens e mulheres. Diante dessa realidade, a Organização Mundial da Saúde recomenda medidas de prevenção e tratamento da doença. Já existe uma rede de AVC, uma rede nacional. Isso capitaneado por alguns professores que participam do Comissão Nacional das Tecnologias Incluídas na Saúde. Essa rede, ela já foi criada e já é atuante em alguns locais e inicialmente começou apenas com o uso de uma medicação na veia, que é o chamado Actilize, e que hoje tem se expandido para o uso de outras tecnologias que a gente utiliza na área do cateterismo para ajudar na revascularização daquele vaso quando ocluído. Então, o grupo de cientistas, de pesquisadores, já participam ativamente dessa rede. No Brasil, são registradas cerca de 68 mil mortes por AVC anualmente, o que gera grande impacto econômico e social, segundo o Ministério da Saúde. Uma realidade que instiga importantes discussões. O AVC é uma consequência de algo que deixou de ser feito. Quando você tem um paciente que é hipertenso, um paciente que, porventura, vem agregando dentro da sua vida fatores que aumentam o risco de ele ter, isso tem que ser dimensionado sob a condição do controle. Então, se você tem um paciente hipertenso, bem controlado, que vem tomando a sua medicação, um diabético bem controlado, ou um paciente que, porventura, tenha questões hemorrágicas, que venham a ser controlados com a medicação que precisa ser administrada, isto é fundamental para que haja o menor número de acidentes com o AVC. É comum que o paciente que sofreu um AVC apresente sequelas, como dificuldade na fala e paralisação de parte do corpo. Mas essas sequelas podem ser evitadas com o atendimento rápido. O tratar do AVC chama-se tempo. Se eu perder esse tempo, eu estou tirando totalmente do paciente a possibilidade de voltar a ficar sem sequela, voltar ao que ele era antes. Então, cedo, a identificação pela família, às vezes o paciente sabe que teve alguma coisa, mas ele não consegue nem sequer falar. Nós temos casos dentro da aeronáutica de pacientes que conseguiram responder através de sinais, mas não conseguiam falar de tão limitado que é. Então, quando você tem as alterações que devem ser exploradas, a pessoa perdeu a voz, perdeu a visão, perde a força de um lado, quanto mais rápido chegarmos a um ponto de atendimento específico, é melhor. Hoje é comemorado o Dia Internacional da Diabetes. Aqui no Brasil, uma pesquisa revela que mais de 14 milhões de pessoas são portadoras da doença. A pesquisa da Sociedade Brasileira de Diabetes mostra que no Brasil existem mais de 14 milhões de pessoas vivendo com diabetes, o que corresponde a 9% da população. O levantamento foi feito para chamar a atenção do Dia Mundial do Diabetes no próximo dia 14 e para alertar sobre a doença. Foram entrevistadas mais de 2 mil pessoas em 147 municípios brasileiros. A pesquisa mostra ainda que 29% dos diabéticos não suspeitavam ter a doença e a descobriram em exame de rotina, e que 66% acreditam que as consultas médicas são a melhor forma de controle. 39% dos entrevistados citaram a alimentação saudável como a melhor forma de controle e outros 18% não sabem os problemas que a doença pode causar. E ainda falando sobre o Dia Internacional da Diabetes, a nutricionista Tayana Albuquerque conversa com Patrícia Nascimento sobre essa doença silenciosa que causa muitos danos à saúde. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. A nossa entrevista de hoje com a nutricionista Tayana Albuquerque vai falar justamente sobre essa alimentação que pode ser diferenciada para o diabético. Tayana, eu queria que a gente começasse explicando. Todo mundo precisa ter uma alimentação saudável, né? Mas as pessoas que têm diabetes precisam ter algumas restrições a mais? Bem, é um prazer estar aqui. E, na verdade, a alimentação do diabético, ela é a alimentação ideal, é a alimentação correta que todos nós deveríamos seguir, né? Porque ela faz com que você tenha um controle sobre a quantidade de carboidratos e sobre a qualidade desses carboidratos, que é o que vai se transformar, o que a gente chama, em açúcar no sangue. Então, quando a gente faz esse controle pela alimentação, tanto da alimentação de quem tem diabetes quanto de uma pessoa normal, a gente consegue manter a saúde da maneira mais adequada possível. As pessoas têm aquela impressão ou aquela dúvida, ou talvez seja um mito em relação à alimentação de uma pessoa que pode levar ao diabetes. Por exemplo, comer muitos doces pode causar o diabetes nas pessoas? Na verdade, é um conjunto de fatores que, se você é sedentário, se você é obeso, se você é hipertenso, se você já tem histórico de diabetes na família, e ainda assim você descontrola a sua alimentação consumindo uma grande quantidade de carboidrato, de frituras, de alimentos não saudáveis, você pode vir a desenvolver o diabetes do tipo 2, né? Que é o que a gente pode adquirir ao longo da vida. A gente sabe que tem alimentos que, quando processados no organismo, no organismo eles acabam se tornando açúcar, né? E causando problemas. Queria que você dê esse exemplo desses alimentos. Além do próprio açúcar, né? Do doce, arroz, outros carboidratos que podem ter esse efeito. É interessante porque as pessoas acham que basta cortar o doce. Mas, na verdade, o próprio macarrão, a lasanha, que para nós tem um paladar saudável, desculpa, salgado, mas que não é doce, né? Então, ele é feito de carboidrato, é composto de carboidratos. Então, quando você consome, e se ele não for integral, por exemplo, é um macarrão comum, não é um macarrão integral. É um arroz comum, não é um arroz integral. A quantidade de açúcar e a velocidade com que esse açúcar passa para a nossa corrente sanguínea, ela aumenta o que a gente chama no hormônio chamado insulina, né? E esse hormônio é ele quem trabalha a glicose dentro do organismo. Então, quando o nosso organismo fica muito sobrecarregado, quando a gente faz muitos picos de insulina, a gente desequilibra a nossa saúde. E o diabético precisa ter um controle muito, muito regulado disso, dessa velocidade do açúcar na alimentação, né? Então, a gente precisa realmente... Ele precisa seguir, consumir esses carboidratos com qualidade para que ele não tenha picos de insulina e assim não descompensem no seu organismo. Existem restrições em relação a alguns tipos de frutas ou outros produtos naturais também para os diabéticos? Sim. Então, vamos lá. O que vocês precisam saber é em relação ao índice glicêmico. Existem alguns alimentos, algumas frutas, que possuem um índice glicêmico mais alto. É o caso da melancia. Então, a pessoa que tem diabetes, ela não pode comer melancia? Não é que ela não possa. É que se ela comer só melancia pura, essa melancia, como tem um alto índice glicêmico, a velocidade desse carboidrato passa muito rápido para a corrente sanguínea e isso pode acabar causando alguns problemas, alguns sintomas indesejáveis. Então, para isso, quando o alimento tem um índice glicêmico maior, a gente coloca junto com alguma fonte proteica, que a proteína, ela diminui esse índice glicêmico, então a velocidade desse açúcar vai passando mais devagar para a corrente sanguínea. Ele não tem esses picos de insulina e assim a gente consegue controlar o açúcar. Então, de uma forma geral, o suco não é uma coisa muito indicada. Suco puro. Quais são as frutas que são liberadas para o diabético? Olha, as frutas que têm mais baixo índice glicêmico, o abacate é fantástico, porque ele tem um índice glicêmico baixo, ele é rico em gorduras saudáveis, as castanhas, a castanha do Pará, por exemplo, é uma fruta que também tem um índice glicêmico baixo. E as outras frutas, de uma maneira geral, você pode adicionar fibras ou adicionar proteína para diminuir o índice glicêmico. Então, se você quiser comer uma melancia, um melão, uma banana, então você pode adicionar um pouco de aveia, um pouco de chia, que são fibras. Algumas pessoas colocam apenas um pouquinho de óleo de coco para diminuir um pouco o índice glicêmico. Lembrando que o excesso de óleo de coco não é benéfico à saúde, então é realmente em doses muito controladas. E se você consumir com uma porção proteica, por exemplo, um pedaço de queijo magro, alguma carne, alguma refeição que tenha a carne, isso tudo vai ajudar a controlar a velocidade desse açúcar no organismo. Certo. Agora, em relação à insulina, por exemplo, alguns diabéticos utilizam insulina, alguns em graus mais elevados, e isso ajuda também a diminuir o açúcar na corrente sanguínea. Além disso, mesmo esse diabético que precisa de aplicação de insulina, também é indicado para ele que faça exercícios físicos e mantenha essa dieta balanceada sempre? Isso. Então, no caso, se você utiliza a insulina, o controle dessa alimentação tem que ser realmente mais rigoroso, com certeza. Porque se você utiliza a insulina e se você não se alimenta adequadamente, você pode acabar tendo problemas piores do que apenas o aumento do açúcar no sangue. Então, você precisa manter um estilo de vida totalmente diferente, diferente no sentido de saudável e procura não fugir das regras. Então, praticar atividade física é essencial para controlar a quantidade dos níveis de açúcar no sangue. Tem uma alimentação realmente regrada, da quantidade que você ingere antes e depois, da prática de atividade física, da aplicação da insulina. Então, realmente, para quem utiliza a insulina, não são todos os casos, nem todos os diabéticos vão precisar utilizar a insulina, mas para aqueles que utilizam, realmente, a gente precisa fazer um controle e um cálculo exato de quanto você precisa comer, que horário, tudo bem mais regrado. Existe uma diferença em relação à idade do diabético, tipo crianças e adolescentes, pessoas mais jovens, tem uma alimentação, um tipo de alimentação, e os diabéticos mais idosos têm que ter outro tipo de alimentação mais restrito? Ou não? A diabetes, ela funciona da mesma forma em várias idades? Não pelo diabetes, mas sim pela idade mesmo. Então, quando é idoso, a gente tem que considerar outros fatores que podem influenciar na alimentação desse idoso, como, por exemplo, o apetite, a velocidade da digestão mesmo. Então, outras coisas que a gente precisa, inclusive a dentição, a gente precisa levar isso em consideração. E da criança, porque dependendo de como foi a alimentação, como foi introduzida essa alimentação na criança, pode ser que ela tenha mais dificuldade em estar aceitando as verduras e os legumes, que fazem parte de uma alimentação saudável. Então, a gente tem outros desafios, mas não que sejam necessariamente por causa do diabetes, mas por questões da idade mesmo. Mas, em relação à alimentação do diabético, como a gente fala, é uma alimentação saudável, é uma alimentação rica em verduras, em frutas, né? Só que, claro, tudo de maneira controlada, tudo de maneira com que o índice glicêmico, ele não aumente, com que a gente não faça uma descompensação do organismo desse indivíduo. Mas seria a alimentação ideal que todas as pessoas devessem consumir, né? Que exclui as frituras, exclui os refrigerantes, exclui o excesso de guloseimas. Agora, todo diabético realmente precisa eliminar da sua dieta os doces? Ou tem uma saída para comer doce um pouquinho, em determinada quantidade, ou com determinada periodicidade? Todos os diabéticos estão realmente com os doces eliminados da sua dieta? Ou a gente pode fazer uma exceção em alguns momentos? Isso é um mito, né? Quem tem diabetes não precisa eliminar totalmente os doces da dieta. Inclusive, existem alguns cursos que podem ser, vocês podem encontrar em algumas escolas de culinária, que ensinam a fazer receitas de doces para diabéticos. Então, a questão é, que tipo de alimento, que tipo de ingrediente nós vamos colocar para fazer esses doces? Quando a gente faz um doce de maneira com qualidade, aí a gente não precisa se preocupar com se ele pode comer ou não. Mas a gente precisa se preocupar com a quantidade também, claro. Que por mais que seja saudável, você não vai exagerar. E também a gente precisa sempre ajustar isso ao longo do dia, na alimentação, de uma forma geral dá para consumir, mas o que não dá é ir para um aniversário, ir para um casamento, ou se entupir de salgadinho, de docinho, de refrigerante. Aí isso realmente é mais complicado. Só para a gente explicar, como é que alguém pode ser considerado diabético, né? Quando existe um determinado nível de açúcar excessivamente no sangue, como é que funciona? Tá, então esse diagnóstico é feito pelo médico, ele precisa fazer, em média, alguns exames de glicose. E se os valores estiverem acima dos valores limítrofes, se esse valor for repetido, então o médico faz o diagnóstico. Agora, de uma forma geral, a gente consegue controlar os níveis de açúcar no sangue, principalmente diabetes tipo 2, apenas pela alimentação, de uma forma geral. Em alguns casos é preciso utilizar medicamento, mas a gente tem casos de vários pacientes em que apenas com alimentação, né? Os níveis de açúcar diminuem se ele tem uma vida mais regrada, no sentido de não realmente fugir e comer essas guloseimas de qualquer maneira. Então os níveis de açúcar, eles diminuem. Aí os médicos dizem até que, ah, pode ser que ele, é como se ele não tivesse mais, mas na verdade apenas está controlado. Agradeço que a gente frisa, né? Que a gente preza é manter os níveis de açúcar controlados. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação, Tayana. A gente lembra você de casa que a nutricionista Tayana Buquerque está com a gente todas as segundas-feiras para falar sobre a alimentação saudável. Se você quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, você pode enviar uma mensagem via WhatsApp pelo número 98802-3444. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Tayana. Em um período de intensa comunicação e informação, os laços e as dificuldades do dia a dia são conduzidos pela tecnologia. Porém, mais de 60% da população que vive na zona rural do Pará não tem acesso a telefone fixo ou celular. E quando se fala em internet, esse número sobe para 85%. Um projeto desenvolvido pelo Laboratório de Engenharia da Computação da UFPA busca levar acesso à comunicação a essas pessoas. Você já se imaginou sem celular, telefone fixo ou internet? Por mais comum que essas comunicações sejam hoje, muita gente vive sem. No Pará, 63% da população rural não tem acesso à telefonia, seja ela móvel ou fixa. Um número de 2 milhões de habitantes. Quando se fala em acesso à internet, o número é ainda maior, 85%. Cerca de 2 milhões e 800 mil habitantes. Os números são alarmantes e se referem à falta de uma comunicação básica. Ou seja, a pessoa que está na zona rural não pode sequer ligar para pedir ajuda. O projeto Celco é um projeto para levar tanto a telefonia quanto a internet para comunidades, principalmente na Amazônia, que não possuem esses serviços, por serem normalmente isoladas, por serem de um pequeno número de habitantes e aí não há um interesse comercial das operadoras. O projeto Celco tem hoje um piloto que seria em Acará, na verdade na comunidade Boa Vista do Acará, também em Itabocal, em Irituia, e na Floresta Nacional de Cachuanã, em Melgaço, que é o município que está com o menor IDH do Brasil. Então a proposta é que a gente comece com esses três pilotos para identificar situações onde a comunidade não tem, por exemplo, nem energia elétrica, e aí a gente tem que dotar não só do serviço de telecomunicações, mas também da energia elétrica, com energia solar, por exemplo. A ideia é levar o projeto a lugares onde o índice de desenvolvimento humano é baixo. O piloto foi implantado na comunidade de Boa Vista, no Acará. A comunidade se situa a seis quilômetros de Belém, logo atrás da ilha do Combo. Nós tivemos que fazer cálculos de laço, medições e tudo mais, para poder levar, primeiramente, a internet à comunidade, ao porto da comunidade. E através dali, através desse link, a gente conseguiu prover a internet não somente para o porto da comunidade, como uma associação que fica a dois quilômetros do porto. E o piloto Celcom, nós instalamos, fizemos a instalação do sistema, e através desse link, a gente consegue fazer não somente as ligações internas, dentro da rede do Celcom, como as ligações externas. O que significa que os moradores da comunidade, que antes não conseguiam nem acesso à telefonia celular, eles conseguem hoje, além da rede do Celcom, que é o sistema de telefonia móvel, como fazer ligações externas também. Por exemplo, o morador da comunidade já consegue se comunicar com algum parente, algum amigo aqui de Belém. O projeto que leva a acessibilidade é fruto do trabalho de uma equipe afinada. Nós temos duas antenas, elas estão configuradas para que sejam comunicadas uma com a outra, e a ideia dessa comunicação é justamente fazer com que se possa transferir dados de internet de uma antena para outra antena. Nós temos locais que têm antena, que têm internet, e locais que são mais distantes. E não é viável para que se envie internet de um local para outro, usando cabos que sejam muito longos, por exemplo. Então, a gente está utilizando antenas, que é uma forma mais viável de a gente fazer essa comunicação. E dessa forma, a gente acaba transmitindo, a gente acaba fazendo transferência de dados, transferência da comunicação. De um setor da cidade, por exemplo, Irituia, que é a região alvo do projeto, a gente consegue levar a internet para eles, e conseguimos levar a internet também para Itabocal, que é a comunidade que fica mais no interior, por meio desse lance de rádio. O software nasceu no talento de Vitor. A tela parece confusa, mas ele tornou tudo mais simples para que qualquer pessoa possa usar. Esse é um software de gerenciamento de usuários e de crédito do projeto Selcom. Eu, junto com outros membros do projeto Selcom, fizemos esse software para que nós possamos limitar o tempo que um usuário pode usar o sistema. Sem isso, um usuário poderia capturar um canal de comunicação do nosso sistema por tempo indeterminado. Com esse software, uma quantidade limitada de crédito é adicionada para cada usuário. Esse sistema de adicionamento pode ser feito manualmente, com alguém adicionando, por exemplo, meia hora para um usuário, ou pode ser feito por agendamento. Mensalmente, em determinado dia do mês, o usuário vai ganhar determinada quantidade de crédito. Para o projeto Caminhar, são necessários celulares. A equipe também pensou nisso. Nós fizemos algumas campanhas, procuramos algumas entidades para que pudessem nos ajudar a arrecadar celulares. Então, nós conseguimos algumas doações de celulares. Só que nessa rede específica, nesse caso, qualquer tipo de celular pode ser utilizado. Só que, de preferência, nós utilizamos celulares como esse, que são baratos. As pessoas consideram como defasados, então, poderiam ser utilizados na rede. Então, eles seriam totalmente utilizáveis dentro da rede do Celco. Nós também recebemos doações de chips, e qualquer chip pode ser caralhado dentro da rede. Nós fizemos um padrão de números, e esses números são identificados em cada aparelho. Então, a partir disso, nós conseguimos realizar as ligações para cada usuário. O que se busca aqui não é apenas montar um projeto de engenharia, mas desenvolver o projeto junto com a comunidade, garantindo, assim, cidadania. Os projetos de inclusão digital na Amazônia, eles já mostraram, a experiência indica, que não basta levar tecnologia até uma comunidade. E o Celco, ele não é apenas a tecnologia. Então, para lhe dar um exemplo, a gente espera que esse conceito de rede comunitária, ele seja capaz de dotar as próprias comunidades com autonomia para gerenciar suas redes. Então, uma comunidade, por exemplo, pode organizar a sessão de créditos para os seus usuários, levando em conta, até mesmo, nota, se um aluno está indo bem na escola, ou ele também pode, a própria comunidade, optar por se a pessoa está acompanhando, por exemplo, uma campanha de vacinação, ou se as mulheres estão fazendo, por exemplo, o programa de prevenção. E aí, tudo isso está sendo planejado no Celcom para que seja gerido pela própria comunidade. A Secretaria de Estado de Educação do Pará inicia hoje a pré-matrícula para os interessados em estudar na rede estadual de ensino em 2017. O período de pré-matrícula termina no dia 1º de janeiro de 2017. A pré-matrícula é destinada para alunos que irão estudar pela primeira vez na rede estadual de ensino oriundos de escolas públicas ou privadas. Ela serve para que os pais ou responsáveis garantam a reserva de vaga para a escola na qual seu filho queira estudar ou que esteja mais acessível para a família. Mais informações pelo telefone 0800 280 0078, no horário de 8 da manhã, às 18 horas, de segunda à sexta-feira. Mais de 7.400 alunos da Universidade Federal do Pará podem perder a vaga conquistada nos processos seletivos da instituição nos últimos anos. Eles estão em uma lista publicada pelo Centro de Registro e indicadores acadêmicos esta semana e que reúne os que podem ser desligados da instituição por descumprirem normas para o número máximo de trancamentos ou prazos máximos para a conclusão dos cursos de graduação. Carolina Guimarães tem mais informações. Os alunos que estiverem na lista ainda podem contornar a situação, mas tem pouco tempo para isso. Até o dia 18 de novembro, os alunos devem comparecer nas secretarias de suas faculdades no horário de 8 da manhã até o meio-dia para dialogar e retomar o curso. Caso contrário, serão desligados definitivamente. Para conferir a lista dos alunos convocados, basta acessar o site do SEAC, que é www.seac.ufpa.br. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E você pode interagir com a produção do Nazaré Notícias, você pode sugerir temas para as nossas entrevistas e para as nossas reportagens. Basta enviar mensagens pelo WhatsApp, o número é 98802-3444. E você acompanha ainda nesta edição. Conheça os melhores rendimentos para quem quer poupar. Jovens em Belém celebram o Dia da Juventude, os enfeites natalinos. Conheça a história da Proclamação da República. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de economia. Para quem inverte em caderneta de poupança, é importante ter conhecimento dos percentuais de juros de mercado de capitais. E algumas perguntas devem ser respondidas. Os juros baixos da caderneta de poupança desanimam quem quer guardar um dinheiro. É viável poupar? Existem outros investimentos? Conheça as vantagens e desvantagens da poupança e dos fundos de investimentos. Muito se fala sobre poupança e fundos de investimento. Mas qual é a função de cada um? A poupança é para o curto prazo e para a emergência. Eu diria que é o primeiro investimento que todo mundo deve fazer. Antes de pensar em aposentadoria, trocar de carro, qualquer objetivo que você tenha de investimento, o primeiro é a emergência. Você pode ter uma doença na família, ter uma emergência realmente séria no seu imóvel, ou perder o emprego. Então o primeiro é poupança. Essa é a função da poupança. Não tem outra. E aquele primeiro dinheiro, o mais curto. Geralmente as pessoas guardam até seis meses de salário de renda. Mais que isso, não adianta mais a poupança. O fundo de investimento, que a gente diz o fundo, mas na verdade são diversos. São muitos. É como você falar de carro. Carro, existem dezenas de tipos de carro diferentes. Então quando a gente trata de fundos, a gente generaliza um produto que tem características diferentes. Ele pode ser de curto prazo, de longo prazo. Ele pode ser lastreado em renda fixa. Ele pode ser lastreado em ações. Ele pode ter uma série de combinações que a palavra genérica fundo pode acabar enganando quem não conhece. Então, você tem um objetivo que o adequado seria fazer, por exemplo, um investimento num fundo de renda fixa. Como você não sabe a diferença, e trata genericamente fundo, você pode acabar comprando no banco porque um fundo lastreado em ações, que é um perfil completamente diferente, sem nem você saber. A baixa remuneração da poupança desanima e muitas vezes fica a dúvida se vale ou não a pena investir. O que acontece é o seguinte, durante algum tempo o Brasil viveu uma aberração econômica. Nós temos uma coisa que se chama tripé do investimento. Todo investimento tem rentabilidade, segurança e liquidez. A segurança a gente chama que é a oscilação, a volatilidade. As pessoas atribuem muito a perder todo o dinheiro. Não é isso. Pode até ocorrer. No Brasil, nós tivemos um período que as pessoas tinham alguns investimentos com rentabilidade, liquidez e segurança. Isso não existe no mercado financeiro. Você sempre perderá em um deles. No caso da poupança, a gente fala, mas eu perco na rentabilidade. Perde. Realmente é. Você sempre vai perder em uma ponta do tripé. No caso da poupança, é a rentabilidade. Mas você tem o quê? A liquidez e a segurança. Fundos de investimento são completamente diferentes da poupança, mas são viáveis de acordo com a necessidade e perfil da pessoa que quer investir. Vamos imaginar que você tem uma despesa daqui a três anos, que é líquida e certa. Você terá uma despesa. Pode ser, por exemplo, a compra de uma casa. Você daqui a três anos pretende dar entrada em uma casa. Você não pode ter uma oscilação nesse dinheiro. Você pretende. Você já sabe que vai precisar, por exemplo, de 30 mil reais para dar entrada na casa. Então, você não pode colocar num fundo ou em qualquer outro investimento que tenha uma volatilidade alta. Porque você pode ter esses 30 daqui a três anos. Você pode ter 40, mas você pode ter só 20. Então, um fundo de renda fixa, ele é muito adequado a esse tipo de objetivo. Você sabe que ele remunera não muito mais que outros produtos, mas você sabe quase que com certeza quanto vai ter ali. A oscilação é muito pequena. Quem for trafegar na rodovia Augusto Montenegro deve ter cuidado. A partir de 23 horas de hoje, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém realizará a interdição de trânsito na estrada do Tapanã, no trecho entre a Avenida Augusto Montenegro e a Rua Iamada. A interdição foi uma solicitação da Secretaria Municipal de Saneamento para a realização de obras no local com o bloqueio. O trânsito será desviado para as ruas Iamada, Ajax, de Oliveira, Betânia e Estrada do Benguí, seguindo para Augusto Montenegro. A previsão é que a operação dure até as 18 horas de terça-feira. Duas viaturas, quatro agentes de trânsito e fiscais de transporte da CEMOB estarão no local orientando os motoristas. Os universitários que têm contrato com o Fundo de Financiamento Estudantil, o prazo para pedir renovação do contrato foi prorrogado para o dia 15 de dezembro. De acordo com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a expectativa é de que um milhão e meio de financiamentos sejam renovados, pois até a manhã de ontem já haviam sido aditados 980 mil contratos. Aberto desde a quarta-feira, 19, o sistema para a conclusão do aditamento agora pode ser acessado até o dia 15 de dezembro. É importante ressaltar que todo o contrato de financiamento deve ser renovado a cada semestre e que essa validação de informações por parte dos estudantes é o último passo para a formalização da renovação dos contratos. Para realizá-la, o estudante deve acessar o sistema do FIES. E ainda falando de educação superior, a Universidade do Estado do Pará abriu as inscrições para o processo seletivo unificado dos programas de residência médica do Pará. São oferecidas 208 vagas para 34 especialidades nos municípios de Belém, Ananideua e Bragança e outras 27 para o município de Santarém. O prazo de inscrição encerra no dia 24 de novembro. O cartão de confirmação da inscrição será divulgado em 16 de dezembro e deve ser levado pelo candidato no dia da prova. No último final de semana, jovens da Arquidiocese de Belém se reuniram para comemorar o Dia Nacional da Juventude. O Dia Nacional da Juventude foi marcado por louvor, orações e discussões acerca de três temas, política, sociedade e espiritualidade. O objetivo é envolver os jovens nessa discussão, mostrando seu papel como protagonista em um mundo cada vez melhor. Esse evento foi pensado pelo setor juventude, né? Que engloba tantas pastorais que tem juventude, quanto outros movimentos, como os salesianos, a comunidade de xalão e assim por diante. Então a gente pensou em fazer o DNJ voltado para todos os carismas, não necessariamente para um carisma apenas. Então vai ser um dia que vai ser celebrado três vertentes, a política, a sociedade e a espiritualidade. Dentro do tema que foi desenvolvido na campanha da apresentação desse ano, também a gente vai voltar um pouco para o ano da misericórdia e também para o congresso que aconteceu aqui. Então a gente vai tentar mostrar para o jovem como ele pode ser ator, como ele pode agir diante dessas faces, né? Da sociedade, da política e da espiritualidade. Então a gente vai tentar mostrar para o jovem o quanto ele é importante para a igreja. Do trabalho desenvolvido aqui sai uma carta que deve chegar às mãos do gestor de Belém com propostas feitas pela própria juventude para melhorias na cidade como um todo. A gente vai ver o que foi pensado ao longo das formações e vai pegar pontos importantes para tentar elaborar essa carta para que ela possa ter um fim mais social. Talvez essa carta seja passada para a Prefeitura de Belém para que eles possam ter noção do como o jovem vê a cidade e o que o jovem precisa para que a cidade seja melhor. Os jovens que participam do evento chegam cheios de energia e vontade de fazer a diferença. É para instigar e promover a mudança que todos os anos acontece o Dia Nacional da Juventude. Cerca de 250 mil novas vagas estão sendo ofertadas pela Secretaria de Estado de Educação para novos alunos que queiram ingressar no ano de 2017 na rede estadual de ensino. Carolina Guimarães tem mais informações. A pré-matrícula começa hoje dia 14 de novembro e encerra no dia 1º de janeiro de 2017. Deve ser feita pelo portal da Seduc que é www.seduc.pa.gov.br ou então pelo telefone 0800-280-0078. A pré-matrícula é destinada a alunos que vão estudar pela primeira vez na rede estadual de ensino oriundos de escolas públicas ou escolas privadas e deve ser feita de segunda a sexta-feira no horário de 8 da manhã às 6 horas da tarde. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E confira agora a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Belém a previsão é que o tempo se mantenha parcialmente nublado ao longo do dia com possibilidade de chuvas. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima de 34. Na cidade de Castanhal nordeste paraense a previsão é de sol ao longo do dia. Temperatura mínima prevista é de 23 graus e a máxima de 31. Já na cidade de Parintins no estado do Amazonas a previsão é de tempo nublado ao longo do dia. A mínima prevista é de 26 graus e a máxima de 31. O final de ano se aproxima e com ele o momento mais aguardado o Natal. As casas todas começam a se enfeitar e já dão um ar diferente na cidade. Quem vê os enfeites nas casas já sabe que o tempo é outro. Difícil não sorrir com o colorido do Natal não sentir que algo já começa a mudar. Depois do dia 2 de novembro na casa de Dona Sônia já é tradição preparar tudo para o Natal. Ela aprendeu isso ainda na infância. Muito especial porque nós fomos criados que quando era essa época de Natal logo depois do dia de finados a mamãe reunia nós nós éramos seis infelizmente hoje somos cinco para ajudá-la a fazer a árvore de Natal. Então era uma época assim muito gostosa. Nós fomos crescendo crescendo casamos viemos para nossas casas e todas manter essa tradição encenada pela mamãe. O Natal é uma data mágica cheia de símbolos e significados. O maior deles cabe em uma manjedoura mas é do tamanho do mundo é o que torna o Natal tão especial e une famílias inteiras. Com certeza esse é símbolo de família reunida confraternização perdão das falhas que as pessoas às vezes brigam com parentes com irmã então essa é uma época de reconciliação também. hoje à noite acontece um fenômeno que ocorre quando a Lua fica mais perto da Terra. A super lua de hoje será a maior dos últimos 68 anos. Aqui em Belém quem quiser acompanhar o fenômeno terá duas opções o forte do presépio em que a equipe do núcleo de astronomia da Universidade Federal do Pará fará observação com a utilização de telescópio ou planetário e centro de ciências da Universidade do Estado do Pará. repórter Mayra Leal tem mais informações. Marcos, ambas as programações são de acesso livre para o público. Lá no planetário que fica localizada na rodovia Augusto Montenegro a programação inicia a partir das 18 horas. Lá estarão disponíveis três telescópios para observação da super lua até as 22 horas. Já na programação organizada pelo núcleo de astronomia da UFPA no fóssil do presépio a programação também inicia às 18 horas mas vai até às 5 horas da manhã do dia seguinte até porque amanhã é feriado então dá para aproveitar bem à noite para poder observar o fenômeno. Por falar em feriado vamos ver agora o que funciona em Belém nesse dia 15 de novembro. Os shoppings da Augusto Montenegro Padre Otíquio e da Doca começam a funcionar às 11 horas enquanto o shopping localizado na BR-316 abre ao meio-dia. Já o shopping localizado na Avenida Centenário abre um pouco mais tarde às 14 horas. Para quem pretende aproveitar o feriado ao ar livre o Bosque Rodrigues Alves estará funcionando das 8 às 14 horas. A Estação das Docas e o Mangal das Garças funcionam em horário normal. Amanhã 15 de novembro celebramos o Dia da Proclamação da República um movimento articulado por civis republicanos, militares, abolicionistas e grupos interessados no fim da monarquia. A data marcou a história do Brasil. Eles são jovens mas já conhecem bem a história do Brasil. Ao serem indagados sobre o significado do dia 15 de novembro eles explicam. Foi o dia histórico que foi marcado pela independência do Brasil. O Brasil virou uma democracia com o fim do governo de Dom Pedro II e a satisfação da elite brasileira em geral porque também a gente tem que ver os antecedentes que no caso foi a guerra do Paraguai e a abolição da escravidão e a classe que apoiava o Dom Pedro II ficou insatisfeita com ele por causa dos danos que foram causados com a independência com a libertação dos escravos no caso. Depois de determinada guerra os militares voltaram da guerra esperando no Brasil certas comemorações por parte do rei coisa que o rei Dom Pedro II não fez. Isso foi um dos fatores mas houveram outros fatores que começaram a encaminhar a história rumo à derrubada do rei. Foi um movimento mais das elites que depuseram o imperador Dom Pedro II depois que de causas como a guerra do Paraguai que fez com que os militares tivessem mais digamos uma vida política maior e também a abolição dos escravos no ano anterior que fez com que os únicos apoios que o Dom Pedro II tinha ficassem contra ele então mais ou menos o povo não queria de certa forma essa proclamação da república foi algo mais impopular digamos assim mas das elites dos militares Para muitas pessoas as datas comemorativas são lembradas apenas como feriados mas são bem mais que isso a proclamação da república por exemplo comemorada no dia 15 de novembro foi um divisor de águas para o Brasil O Brasil vai deixar de ser imperial a figura do Dom Pedro II como o imperador do Brasil como monarca no Brasil ele sai de cena sai de contexto e o Brasil vai viver uma nova realidade que realidade é essa agora? O Brasil vai viver uma realidade politicamente um país descentralizado um país federalista nesse caso com maior autonomia para os estados então isso nesse momento é muito importante no cenário brasileiro o Brasil vai deixar de ter uma figura do imperador para ter uma figura de um presidente nesse processo o Brasil sai da condição de monarquia e se assume como república federativa então você tira a figura do imperador nesse momento que centralizava o poder nas suas mãos controlava todos os outros estados através desse poder que ele tinha e aí na república você tem uma diferenciação na república você passa a ter agora como o próprio nome diz república federativa do Brasil ou república federativa dos Estados Unidos do Brasil nesse processo você passa a ter o que os estados tendo maior autonomia política maior autonomia econômica então uma maior liberdade para os estados de fato como a gente vive hoje em grande parte a proclamação da república não se deu de uma hora para outra a proposta de um regime republicano já vivia uma longa história manifestada em diferentes revoltas entre tantas tentativas de transformação estão a revolução farroupilha e a guerra do Paraguai os militares na verdade eles vão passar a reivindicar maiores direitos políticos no Brasil maior participação política no Brasil pós guerra do Paraguai eles vêm de uma guerra na qual o Brasil sai vitorioso e eles vão perceber o que? que existiam coisas que eram necessárias mudar no Brasil então eles vão ser influenciados por ideias positivistas naquele momento positivismo em alto Augusto Conte e a partir dessas ideias positivistas eles vão começar a pensar em mudanças para o Brasil então esse acesso dos militares ao meio político nesse momento essa maior participação militar vai trazer à tona o maior processo de pensamento republicano também alcançar o regime republicano não foi tarefa fácil este foi um processo sem participação popular tanto que quando a população soube foi um susto pois não estava familiarizada com esse processo o que resultou em uma quebra de identidade quando você vivia a época da monarquia a época imperial você não vivia apenas uma questão e dizia assim olha eu sou um brasileiro como nós nos identificamos hoje mas naquela época você se identificava também pela figura do imperador do monarca então você dizia assim eu sou brasileiro mas eu sou um brasileiro que é regido por um imperador que é o Dom Pedro II então o imperador ele representava uma identidade também para o povo isso é tão importante tão sério nesse processo da proclamação da república que no momento em que a proclamação é feita que o Dom Pedro que é anunciado para o Dom Pedro que o Brasil não seria mais uma monarquia esse processo ele tem que ser feito às escondidas o Dom Pedro é retirado do Brasil na madrugada justamente para evitar o que? para evitar as manifestações da população mais pobre a realidade que vivemos hoje é fruto da proclamação que se deu no dia 15 de novembro de 1889 de lá para cá foram muitas as lutas e também as conquistas nós vamos ter hoje então um modelo republicano uma democracia hoje exemplo nós vivemos esse ano as eleições eleições diretas para o presidente eleições diretas para governador então nós temos uma grande participação popular no sistema eleitoral e no momento que a república é instalada nós temos um problema exemplo as mulheres não participavam não tinham direito a voto ainda nesse momento as mulheres vão passar a ter direito a voto em 32 a partir do Getúlio o voto feminino foi de certa forma o início disso foi onde foi mais enfatizado esse início do ganho da mulher com o tempo por exemplo antigamente não tinha voto feminino mas não tinha vários outros direitos então isso foi de certa forma um período que marcou foi o início da ascensão da mulher como também como homem ganhou os mesmos direitos como por exemplo uma mulher ter algumas profissões que só os homens adquiriam e hoje já não tem tanto esse preconceito e essas foram as notícias de hoje para dar sugestões de reportagens envie para o nosso whatsapp o número é 988023444 se você quiser rever nossas reportagens acesse o portal nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no facebook o Nazaré Notícias fica por aqui nos encontraremos amanhã na próxima edição até lá Música